Olá, divinos divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu vim trazer para vocês uma resenha, é a resenha da máscara, banho de verniz da Phelps. Eu recebi essa porção aqui de 100 gramas lá do canto da beleza sem fronteiras da minha amiga Elizabeth Santos, né? Recebi essa porção aqui de 100 gramas, né? A máscara banho de verniz, ela contém, ela vem na, um dos principais ingredientes da formulação dela são o óleo de argã, macadâmia, buriti e a manteiga de cupuaçu, né? São óleos aí especiais e também vem fortalecida com vitamina E. Ela vai tratar os fios da raiz até as pontas, proporcionando muito brilho, maciez, ela tem ação antioxidante e trabalha contra os radicais livres, muito bom, gente. É enriquecida também com o agente biomimétrico, biomimétrico, né? E a queratina especial que vão revitalizar, tá? Os fios vão dar uma maior maleabilidade, vão dar uma maior, é... deixar os cabelos mais soltinhos, mais maleáveis, mais macios, muito, muito bom. Ela não é liberada para as técnicas, tá, gente? Porque na formulação dela ela contém óleo mineral, tá? Então ela não é liberada, tá? Ela pode ser usada por todos os tipos de cabelo, principalmente aqueles tipos, os quimicamente tratados, os alisados, os descoloridos, os quebradiços, os opacos, os sem vida, né? É liberada para todos os tipos de cabelo, principalmente os cabelos nessas condições, né? No cronograma capilar eu encaixei ela por conta dos óleos e a manteiga, eu encaixei ela na etapa nutrição e foi o que realmente ela fez no meu cabelo, foi um trabalho meio que de nutrição mesmo. Ela é uma máscara de 10 minutos, ou seja, com os cabelos lavados, com o shampoo aí da sua preferência, você vai vir com a máscara banho de verniz da Felps, aplicando em toda a extensão do fio, enluvando, massageando, prende, bota uma toquinha e deixa agir por 10 minutos e depois você enxágua bem para retirar totalmente o produto, tá? Ela é uma máscara bem densa, ó, ela é bem, ela não cai nem com reza braba, rende super bem, eu já usei duas vezes, já usei uma vez no cabelo da Gabi, usei uma vez na minha e eu usei ontem de novo no meu cabelo, ou seja, já foi usada três vezes e ainda tem tudo isso aqui, gente, não chegou nem na metade o pote ainda, ou seja, ai, tá fazendo cosquinha no meu olho, peraí. Ou seja, ela é uma máscara que ela tem uma durabilidade muito, durabilidade assim, ela rende, ela rende nos fios, muito boa. O cheirinho, é um cheirinho meio doce, meio adocicado, mas não é enjoativo não, é gostoso, tá? E ele permanece nos fios, fica um leve cheirinho perfumado nos fios, pelo menos no meu ficou. Eu adorei, gente, eu adorei essa máscara. Uma das propostas principais dela aqui é o brilho, ó, deu um super brilho no cabelo, brilho, maciez, ó, gente, brilho espelhadão mesmo, ó, tá vendo, ó, que coisa mais linda que tá este cabelo, minha amiga e meu amigo, minha divina e meu divino, olha só, muito brilho, muita maciez, o cabelo tá soltinho, as pontinhas estão tratadas, seladas, eu adorei o meu cabelo, vou virar a parte de trás pra vocês verem, tem um fio fora do lugar aqui, olha lá, peraí, gente, vou virar a parte de trás pra vocês, deixa eu puxar o fio aqui, peraí, ó, tá vendo? Cabelo tá soltinho, tá gostoso, tá soltinho, tá soltinho, tá gostoso, tá com brilho, super, hiper, mega, ultra, power aprovada, mais essa máscara aqui da Phelps, depois da SOS Ressurreição Capilar, que foi maravilhosa, maravilhoso, venho eu agora com a banho de velhice também, que não me decepcionou, tá? Lembrando que você encontra ela e as outras máscaras também da Phelps, na versão fracionadas lá no grupo Cantinho da Beleza Sem Fronteiras no Facebook, e caso você não tenha Facebook, eu vou deixar aqui no box de informações o contato direto, o WhatsApp da Elisabeth Santos e o Instagram também, caso você queira comprar por lá, tá? Banho de verniz da Phelps, super, hiper, mega, ultra, power aprovada, né, ó? Eu vou deixar a foto aqui do lado do tratamento que ela fez no cabelo da Gabi também, a Gabi usou essa máscara também e foi show de borda, deixou o cabelinho dela muito bonito, vou deixar a cor... Grande! Né? Vai ter postagem no blog dela também, se sair antes do vídeo, eu deixo o link da postagem aqui no box de informações também pra vocês lá darem uma olhada nas fotos, beleza? E é isso aí, meus irmãos, lembrando que o nosso cupom de desconto lá, chamou a Beth pra comprar, ó, Beth, tem o cupom de desconto, é o Divina Beleza, 5% para as compras acima de R$50,00 e 10% para as compras acima de R$100,00, tá bom? E é isso aí, meus amores, se gostaram do vídeo, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aí o nosso canal, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais e se não é inscrito no canal, faça o favor de parar de me olhar com essa cara, né? Faz o favor de parar de me olhar com essa cara e se inscreve aí no nosso canal pra continuar recebendo aí as nossas próximas atualizações. Você não tá vendo o seu dedo aqui, criatura? Aqui, ó, ela quer ver o dedo dela, ela quer ver o dedo dela, já viu? E é isso aí, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Ó a mão, tira a mão daí!